Meus nobres, se eu fosse vocês, não perderia de verdade essa live que vai ter hoje à noite, porque teremos Sparking Zero Online e depois, na sequência, ainda vamos ter Tenkaichi 3 Online, onde eu vou estar jogando contra todos, repito, todos os jogadores do Top BR. E além disso, também eu vou estar defendendo a minha posição no Top, né, meu quarto lugar, porque eu fui desafiado pra revanche, então, vamos ver como é que vai ser. Apareça lá, 19 horas, então, bora começar o vídeo. Eu só queria avisar vocês que esse vídeo foi gravado antes mesmo do Sparking Zero sair, então, um vídeo bastante antigo, e eu só queria postar pra vocês porque eu gosto muito desse mod aí, já fiz review dele aqui no canal, então, só assiste aí, mano, que o vídeo, de qualquer forma, ficou bom. É isso aí, meus mandos, sejam bem-vindos a mais uma Urubus Ação Consagrante aqui no canal, e hoje, meus amigos, eu trago pra vocês mais um desafio 1x5, que dessa vez eu espero que eu consiga realizar, não é mesmo? Desafio 1x5 aqui, então, usando o Goku Migate, né, o Goku Presságio Completo, o Goku Ultra Instinto, enfim, vocês estão entendendo, né, cara? Vamos começar aqui, então. Tô aqui com o Tinkai Sh4 Remastered, essa versão maravilhosa que eu trouxe aqui no canal ainda essa semana. Caso você não tenha visto, tá comendo o que você veja, meu nobre. E, aliás, o link na descrição pra você tá conferindo aí tudo certinho, caso você queria tá jogando aqui esse mod maravilhoso. Só lembrando que esse mod aqui é pra versão de Play 2, com emulador, tá? Essa aqui é a Beta 8 HQ do Tinkai Sh4, Então, assim, ela já tem o modo História do Super praticamente completo. E, assim, em relação à personagem, não tá faltando nada muito importante em relação às versões mais recentes do mesmo mod. Claro, não vai ter, tipo, se eu não me engano, acho que Cell Max, Gohan Beast, não vai ter. Mas vai ter o Broly do Super, vai ter o Godita Blue. Então, é um mod, assim, bastante atualizado pra época que ele foi lançado. Mas, hein, meu nobre, não se preocupa, não. Baixa aí e joga, seja feliz, tá bom? Colocar aqui também o Dragão de 1 Estrela. Inclusive, eu tô muito curioso pra ver como é que tá a skin dele aí, né, do Omega Shenlong. E vamos colocar também aqui, deixa eu ver. Finalizar colocando o Broa. Colocar aqui o Broa Clássico. Na minha última gameplay, eu coloquei o Broly do Super. E vamos dar uma olhadinha como é que tá aqui o mapa do Hell, né? Vamos ver como é que tá o Inferno aqui. Só lembrando que tá tudo remasterizado aqui nesse pack de texturas, galera. Cenários, telas de load, as HUDs, tudo. Tá tudo refeito aqui. Então, assim, está tudo muito bonitinho. Let's, bora. Vamos começar aqui a nossa brincadeirinha de bom gosto. Poderia tentar ajudar. Tem outro mapa também, né, mano? Aí sim, meu nobre. Mano, esse Goku, esse Goku tá muito da hora. Assim, vai ser um pouquinho difícil fazer esse desafio, porque... Assim... O Goku só vai ter essas três cápsulas, né? Quatro barras de vida. Vou contar tudo. Tem que jogar um pouquinho na base do especial também. Combar só o necessário. Ah, não completou, né? Aí é complicado. Isso aí demorou, hein? E esse eco aí na voz do Goku. Isso deixa a gameplay ainda mais da hora, velho. Ah, tentei fazer o Perfect Smash aqui e não saiu. Eu acho que o golpe gostei está com quatro barras de Ki, né, mano? Deixa eu ver. É, está com quatro barras de Ki mesmo. Mas está muito bonito, meu nobre. Muito bonito. Valeu, Frieza. Vai devagar, meu querido. Próximo. Céu Super Saiyajin 2 aí, ó. Confia. Céu perfeito. Céu Super Perfeito, Deus. Quase que eu tomo esse golpe de Rush aí. Você tem um pouco da TP disso aqui, né, cara? Impressionante. TP Dash. Vamos ver aqui o golpe de Rush. Vamos juntos, céu. Vai devagar, meu nobre. É, está forte, né, porra? Duas barras de HP, velho. Está meio desbalanceada essa ISO aqui, viu? Está meio desbalanceada. Claro, eu também estou sendo meio desonesto, né? Goku, Migate, velho. Goku, Migate, chava. Aí também tu quebra o ACPO, né? Olha o Kid Buu aí. Ficou da hora também, aí, ó. Muito bom o Kid Buu. Esse Goku tem um combo muito longo, velho. Muito massa. A gente na primeira barra ainda? O campeão ainda está meio... Está meio embuchecida. Tive efeito Strike, foi? Bora buscar. Vai pegá-lo, tigre. Ele deu TP também ou só saiu? Acho que ele só saiu, mas porra, ainda se entomou. Muito burro. Nossa, eu perdi, mano. Eu não perdi nem a primeira barra de HP ainda, velho. Que isso? Como é? Que desafiozinho ficou meio bucha, né? Ficou meio easy esse desafio aqui, meus nobres. Aí... Eu achei que foi paia. Ah, esse X não, bro. Olha o HP que arranca esse X aí dele. Pô, meia barra no X, mano. Tem especiais buchas no jogo e não dá isso de dano. Ah, esse X aí, velho. Vou eliminar ele rapidamente, porque esse X aí está me enchendo o saco. Ah, qual é? Ah, não faz isso, velho. Paia. Vai ruxar também? Eu achei que ele ia ruxar também. Eu já estava quebrando aqui o meu controle. É, o Broly foi o que deu mais trabalho, né? Mas assim... Ele arrancou uma barra minha só na base do X. Assim também é fácil, né? Valeu, Broly, meu nobre. Muito bem, agora só falta o dragão de uma estrela. Ômega Shenlong. É, não mudou muito da versão base do jogo. Agora, esse Goku aqui está lindo de se ver, viu? Esse Goku aqui está muito da hora. Se virando, hein? Muito desleal esse Goku. Muito desleal. Ah, qual é? Não faça isso. Pinou? Tudo quer pegar no X essa CPU safada, mano. Tudo é X. Pinou! Ah, mano. Para. Tudo é X, velho. Ah, queria fazer um combo bonitinho. Tudo cai, isso. Tá. This is the end. Ah, sério que ele deu TP disso? Ih, galera. Acho que a Z do X pra mim, hein? Aí deu TP aí do meu especial, mano. Ah, não. Ah, não. Não dá esse pulinho. Ah, que triste, velho. Nossa, eu trollei muito aqui agora, mano. Ah, na moral, velho. Pô, trollei demais, cara. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal